Paz do Senhor, vocês estão bem ou não? Está com saudade de mim? A loira não me chama, aproveitar que ela não está aqui, eu sei que ela vai ver Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho que todas as vezes me recebem É sempre uma alegria poder estar na casa, muito bom, muito bom Agora eu sou pastora de igreja E nesse momento está tendo culto lá Então quando a gente tem aliança, a gente ama muito, a gente quer estar junto E aí eu estava ali, eu sondando toda hora para ver se está tudo certo Glória a Deus, mas o Deus que opera aqui, opera lá e o fogo está caindo lá E o fogo está caindo aqui, amém? Abre a sua Bíblia comigo, aleluia Glória a Deus Vamos escolher, vamos cantar aqui E agora? E agora? Ah Jesus, espera aí que já vai descer Marcos Evangelho de Marcos É o que é noite do milagre? Como é o tema? Temporada, não é noite não, é temporada Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Não é uma noite não, é temporada E a temporada tem temporada 1, 2, 3, 4, 5 Para não Meu Deus, meu pai Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo de número 10 Marcos capítulo de número 10, verso 46 Quem achou, diga amém E foram para Jericó Quando ele saia De Jericó Juntamente com seus discípulos E numerosa multidão Bar, Timeu Cego mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pois se aclamar Jesus Filho De Davi Tem Compaixão De mim Diga comigo Jesus Filho de Davi Tem Compaixão De mim Você sabe Remove a minha pele Pronto, mudamos a versão Vamos adorar Você eu lembro Aleluia Mestre Mestre Eu preciso De um milagre É que nós vamos lá Puxa aí, vai Transforma a minha vida Ao meu estado Assim Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Tentando ver meus planos Oh, vai Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviver Mestre Não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre Eu preciso De um milagre Transforma a minha vida O meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois dos quatro dias Ele reviveu Mestre Não há outro que pode fazer Aquilo que só o teu nome Diga Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Você pode levantar a mão E adorar ao Senhor Por alguns segundos Vamos Adora o Deus que é vivo Adora o Deus que é poderoso Para fazer infinitamente mais Tu és a própria vida A força que há Tu és o Filho de Deus Senhor de tudo Já ouço a tua Me chamando para viver Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Você pode aplaudir o Senhor Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Deus abençoe Olhem para mim Vocês perceberam alguma coisa Diferente O que? Amagreci? Ai não amagreci não Ai obrigado Eu não amagreci não É fé Jesus Vocês não estão com fé Porque vocês não estão vendo A amagreza Tá faltando fé Jesus eu creio Daí ele fala Você que não fecha a boca não Aqui Todo mundo sabe O pessoal já está acostumado Sabe que eu uso 15 graus Eu tenho uma deficiência na córnea Infelizmente aconteceu um acidente com a minha lente Então eu preciso que vocês me ajudem em oração Porque eu não consigo nem dirigir Esse óculos aqui é só para eu não tropeçar Então eu enxergo só a primeira fileira Não estou enxergando os irmãos Então vocês me ajudam a pregar Quando eu falo levanta a mão Vocês levantam bem forte Para eu sentir Que vocês estão levantando Porque ver eu não vou ver Combinado? Então vamos lá Olhem para mim O texto do Bíblio Que é um texto bastante conhecido Todo mundo conhece Muitas vezes nós falamos assim ó Quem nunca ouviu falar a pregação do cego Prega comigo do cego Mas o nome dele não é Bartimeu Bar significa filho Timeu o nome do pai Bartimeu é filho de Timeu O que está acontecendo aqui? Provavelmente o seu pai Ele servia ao governo Esse homem vai se aposentar Tem uma guerra política E segundo os historiadores Esse menino não nasceu cego Ele ficou cego No meio de uma circunstância Então você precisa entender Que o filho de Timeu Já viu O filho de Timeu Já teve acesso a algumas coisas Pega isso aqui Não é alguém que nasceu Sem ver Ele não é cego de nascência E aí o texto está dizendo Vocês se atentaram ao texto Porque o texto está dizendo E foram para Jericó E eu preciso fazer você entender uma coisa Quando Jesus não tem agenda Num lugar Ele cria agenda É igual o texto bíblico Quando diz assim ó E era necessário passar por Samaria Quando você lê geograficamente Não tinha nada a ver Jesus passar por lá Mas ele queria criar uma agenda Você não pegou? Para te abençoar Ele muda o calendário Ele muda a data Ele cria circunstância E chega Foram para Jericó Quem foi? Jesus, os discípulos E a multidão Era aquela galera Para onde Jesus ia A galera ia atrás E é interessante Que o texto não fala A respeito Da entrada de Jesus Mas fala da saída E é muito noite isso aqui Porque a Bíblia diz assim ó E saindo Estava à beira do caminho Um cego Ele não era só cego Ele era mendigo Então tem duas situações aqui Uma deficiência E uma necessidade Cadê as meninas de Pinda? Pinda Aonde vocês estão? Aonde? Eu vi Eu queria que vocês já conhecessem mais Muito bem-vindo Eu achei que Pinda Era só brincadeira Existe mesmo? Vocês não achavam também? Quando os outros falavam Ah vim de Pinda Monhangaba Eu achava que era para zoar Onde fica? Ah Pede Campos de Jordão? Ah é Ah é pertinho Nossa gente Eu achava que Pinda Era tão, tão, tão Pertinho Logo ali Campos de Jordão Não senti agora hein Forte Eles estão à beira do caminho Ele está à beira do caminho Ele tem uma necessidade E uma deficiência Só que A necessidade E a deficiência Não o impediu Ele de se atentar O que estava acontecendo No caminho que ele estava Vou falar de novo A necessidade A necessidade E a deficiência Não o impediu De se atentar O que estava acontecendo No caminho que ele estava Observe o texto Se ele está à beira do caminho O caminho não é novo para ele A ideia é Ele sempre está no mesmo lugar Fazendo a mesma coisa O que? Apresentando A sua deficiência E a sua necessidade Mas naquele dia A beira do caminho Um barulho ao redor Estava diferente Estou pregando O lugar era o mesmo A deficiência Era o mesmo A necessidade Era o mesmo Mas o barulho A beira do caminho Era diferente Estou liberando Sinto aqui A deficiência É a mesma O lugar Talvez seja o mesmo Mas o barulho É diferente Que barulho é? Jesus está passando Jesus está Tinha comigo E ouvindo Quando ele ouviu Que era Jesus Vem cá Ele não enxergava Como é que ele sabia Que era Jesus? Pela dimensão Do barulho Pegou ou não? Ele começou a gritar Jesus Pega comigo Vamos Jesus O grito dele não era Jesus me cura Jesus me dá um dinheiro Jesus faz justiça Com quem me feriu O clamor era Jesus filho de Davi Primeiro Reconhecimento Para onde estava indo O seu clamor Quando ele está dizendo Jesus filho de Davi Ele está dizendo Quem eu estou gritando Eu sei da identidade Eu sei de onde vem Eu sei que ele é uma profecia E que a profecia Está sendo realizada Então não é sempre É um simples grito É um clamor O clamor dele Mostra conhecimento Pegou ou não? Eu sei quem é você Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem a compaixão de mim Em algumas versões E ele clamava Diga comigo Clamava É interessante Que A leitura que nós estamos lendo Está dizendo que ele pede Tenha compaixão de mim E eu acho que eu já expliquei aqui Mas vou explicar de novo Pode ser que ninguém ouviu Que se ouviu pode ter esquecido Que a misericórdia é diferente da compaixão Já expliquei isso aqui? Não Levanta a mão se eu já expliquei Grita porque eu não estou enxergando Obrigado A misericórdia é diferente da compaixão Você quer entender o que é misericórdia Que é compaixão? Eu vou explicar mais ou menos Por exemplo O meu pai Ele tinha uma garrafa de café Assim Antiga garrafa Que se apertava Levantava a tampa Ele tinha um xodó Com aquela garrafa Que ninguém podia mexer na garrafa Então quando ele falava Chamava um dos irmãos E dizia assim Chamava o nome dos meus irmãos Por exemplo assim Ricardo Pega café para o pai O meu irmão ia tremendo Até na garrafa Por quê? Porque a ordem era assim Se quebrar minha garrafa Vai apanhar Então dos 14 filhos Eu sou o número 14 Dos meus pais Aquele que era chamado Pelo nome Já ia buscar café chorando Porque ia assim Faz uma música De buscar café chorando Mano Mano Você não está me ajudando hoje Eu vou te despedir Já Já ia chorando Ainda bem que ele não fez Titanic Porque ele começou Nuntando Eu falei meu Deus Será que ele está liberto Aqui Já ia chorando Porque o desespero De relar na garrafa Do pai E quebrar a garrafa E meu pai era assim Ele trabalhava na roça E aí ele chegava da roça A gente escutava o porteiro abrir Aí ele vinha Ele punha a inchada Na beira assim Da porta Limpava o sapatão Assim na inchada E fazia assim Com a mão na cintura E gritava o nome Fulano Traz café pro pai A gente pegava Aquela xicrinha de alumínio Quem é dessa época E dá um glória Pegava aquela xicrinha de alumínio Não sei como é Que não queimava o beijo Tomando café quente E punha o café pro pai Um dia estava Quase na hora Do meu pai chegar O meu irmão gritou pra mim Assim Marisa Pega café pra mim E eu fui assim Quando eu pus a mão na garrafa A garrafa fez Não deu segundos A porteira Eu comecei assim Faz uma música de chorando Porque a garrafa quebrou Só que tem um detalhe O meu irmão tinha quebrado A garrafa Montou Alguém tem irmão aqui? Hoje é dia de se libertar Pedir perdão Você nunca apontou uma com o teu irmão Ou recebeu uma dessa? Uma vez meus irmãos Tirou a garupa Da bicicleta Pôs a garupa Sem os parafusos E falou pra mim Vamos descer a ladeira Mandou abrir os braços E as pernas Mano Você não está entendendo não E eu E ele Abre bem os braços E foi pedalando A garupa foi fazendo Eu saí ralando E eles lá embaixo rindo E a minha mãe esperando Do outro lado Vem aqui Meu pai chegou Naquele dia Eu quis muito Que ele chamasse a primogênita Ou que ele fizesse a lista Porque até chegar em mim Gente parece uma coisa Limpou o sapatão Pôs o embornar no chão E fez assim Maris Meu senhor Pega o café pro pai Aí meu irmão já estava aqui Ô pai Amariza Quebrou a garrafa Isso aí ocorreu Você está rindo Porque não é tu Aqui meu pai começou A tirar a cinta Negão de 4 a 2 metros Foi tirando a cinta Assim Eu falei que não era Pra quebrar minha garrafa E não sei o que E foi tirando a cinta E eu já aqui Chorando E meus irmãos Quando ele estava quase terminando De tirar a cinta Minha mãe entra Chega E ela falou assim Joãozinho Bate na menina não Pra que bater na menina É só uma garrafa Meu pai terminou de tirar a cinta Fazer assim pra mim E eu E a minha mãe Bate não Minha pergunta Na regra do meu pai Eu merecia apanhar sim ou não Só que a minha mãe chegou Isso é a misericórdia Misericórdia O pai fica o dia inteiro Dizendo Não toca Não põe a mão Ela Maria A gente vai Toca E quebra Mas daí Vem o Espírito Santo Dizer Dá mais uma chance Não bate Não Vai Isso é a misericórdia Levanta a tua mão Que eu estou liberando E a misericórdia Não é só pro dia que eu quebro Porque a minha Bíblia diz Certamente A bondade E a misericórdia Te seguirão Todos os dias Joga a mão Abre a boca Adore Olha pra quem tá do teu lado Fala assim Hoje Você não apanhou Porque quando você acordou A misericórdia foi atrás de você Pergunta pra mim E a compaixão A compaixão é quando você se coloca no lugar da pessoa O cego não tá pedindo misericórdia Jesus Filho de Davi Se põe no meu lugar Ele tá à beira do caminho No mesmo lugar Com a mesma deficiência Com a mesma necessidade Mas naquele dia Ele acessou um barulho Que está acontecendo ao redor Ele clamou Senhor Eu te conheço Eu sei a tua identidade Se ponha no meu lugar Deus me trouxe aqui Pra pregar pra alguém Que tá na temporada do milagre Deus tá dizendo O melhor é o teu clamor Mostra que você conhece Ele E que Ele sabe O que você tá passando A minha boca é adora Vamos Eu vou dar-te 30 segundos pra você adorar Vai Adore O céu te trouxe pra dizer Eu sei o que você tá passando Eu conheço a tua dor Eu conheço o tamanho da tua espera Hoje você vai mudar o nível Do teu clamor A tua oração vai ser Eu sei com quem eu tô falando Sente a minha dor Sente o que eu tô sentindo Pela massa O remandor é massa Tem compaixão de mim Ei Talvez se ele estivesse gritando assim Ó Jesus Me cura Me dá dinheiro Não ia incomodar o povo Mas como o clamor foi específico O povo dizia Cala a boca Não incomoda o mestre Quem tá mandando ele ficar quieto Sabe que o nível do clamor dele Tá diferente Vou falar de novo Quem tá mandando ele parar de gritar A ideia é essa Ele continuar nesse nível de relacionamento Se ele continuar nesse nível de clamor Ele vai parar Jesus Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer com que o meu grito Seja maior do que o grito dele Fica quieto Cala a boca Talvez esse grito aqui Cale-se Não seja de pessoas Porque a Bíblia diz que a nossa luta Não é contra a carne e o sangue Sim ou não? Ah, eu vou desabafar Posso? Eu sei que a luta não é contra a carne e o sangue Mas tem gente que Só eu não Não, abre o coração Aproveita Ela não veio A loira não tá aqui Vai Mano, tem gente que empresta o corpo ao diabo Eu acho que tem gente que o diabo fala assim Mano, ganhou de mim Eu já contei pra vocês que eu era professor de capoeira Já Eu era De vez em quando eu tenho que falar Me segura no Paranauê, Jesus Não, gente Você só não tem coragem de falar Eu tenho Você quer ver? Vou te dar uma oportunidade Quem mais? Tem gente que tá endemoniado Você fala Levanta a mão aí Você vê Deus tá me dando uns nomes aqui Você correr não Tô brincando Ficou com medo, né? Tem gente que empresta o corpo A luta não é contra a carne e o sangue Mas tem gente que quer a vaga do cão Tem uns gadareno aí Infeliz Cala a boca Fica quieto Fica quieto Quando não é uma luta Luta externa Gente, você vai ficar indo naquela igreja Ferveu a vida inteira e agora é crente? Até parece, né? Ano passado mesmo você tava na Vila Maria? Tem uns aqui que tem uma cara Deixa pra lá Hã? Quando não é a nossa luta interna O emocional começa a gritar Mais do que o meu clamor Ah, já tô tanto tempo aqui Aberto no caminho Ah, já sou cego mesmo Tá ruim, mas tá bom Aqui não tem não Você já viu gente Que chega na igreja Todo arrebentado Passando por dificuldade Desempregado Aí faz uma ficha Faz um cadastro A igreja entende Que tá com dificuldade Aí junta assistente social E fala assim Vamos ajudar essa família Vamos dar uma cesta básica Vamos não sei o que Aí todo mês vai lá Abençoa Não sei o que lá Aí o marido arruma emprego A mulher arruma emprego Ele continua na fila Pegando cesta básica Desci porque eu quero te ver Tô te enxergando, hein? Vai dizer assim Você me conhece? Prazer, Marisa A pastor da igreja que me convidou E ela gosta tanto de mim Que ela nem tá Não ficou nem com medo Deu Então você não Você fica bonzinho Você já viu? A pessoa já arrumou emprego Já tá bem Mas fica dependente Da cesta básica Você já viu gente Que não quer ser curado Pra encostar no NSS? Não gente Tô falando besteira não Você quer ver o pior Que Deus vai te pegar hoje aqui? Eu tenho essa deficiência visual Gente eu tenho 5% De visão do lado esquerdo E 30% do lado direito É muito sério Eu não enxergo Aí o médico diz pra mim assim Ô dona Marisa Eu posso te dar um laudo Pra você com um bom advogado Ir no Um negócio lá No próprio laudo Eles vão te dar assistência Motorista Você vai poder registrar E o NSS paga pra você O motorista Gente o povo já acha Eu chato Imagina eu chegando Aqui negão Olha aqui pra mim Eu vi você aí Eu vi pela cor Deixa eu ver se é ele Ele Aqui Mano imagina eu parando aqui Na frente da igreja O motorista descendo O diabo já não gosta de mim? Imagina eu de motorista Mas a lei me dá direito Quem tá entendendo? Eu posso ficar aqui embaixo Atrapalha a câmera? Não? Vocês que vem atrás de mim Ó Você entendeu? É direito meu senhor Só que eu tô dizendo Pro governo E pra sociedade Sou inválida Só que eu tenho uma palavra Deus disse que vai me curar Aí eu falei pro doutor Ai eu não quero carta não Irmã dona Maria Só ela nunca vai poder dirigir Eu falei Só é o senhor que tá falando E no escudo que eu ia Deus dizia Vou eu te dar um carro Vou eu te dar carta Vou eu te dar um carro Aí tirei a carta Não, aí Fiquei pra parante Fui tirar a carta No dia do exame de vista Cheguei lá no exame de vista Aí tinha uma fila E eu tinha 1,45 Pra voltar de busão Fui com o Oscar Pergunta o que Oscar? Oscar Canhar Aí Tô lá esperando Deu uma briga lá A moça que tava fazendo o exame Bateu a pasta Foi embora O oftalmologista E aí o povo começou a ir embora E a moça da 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 A secretária falou Gente Nós vamos remarcar Porque a outra oftalma Só chega aqui 3 horas da tarde E era às 10 Aí eu já ia levantando Pra brigar também Encardido Já ia levantando Fiquei aqui esperando Com 1,45 Aí Deus O Espírito Santo falou pra mim Fica quieto Você vai me remarcar? Todo mundo começou a remarcar E eu aqui assim Eu ando pra cara da mulher E o Espírito Santo Fica quieto E eu Não, eu vou falar Porque eu tô aqui Tô com fome Não tem dinheiro Na frente tinha um homem Vendendo coxinha Eu falei E o Espírito Santo Fica quieto Quando chegou a minha vez A moça falou Você vai querer remarcar? Eu fiquei olhando pra cara dela E o Espírito Santo Fala Eu falei Não, eu vou esperar Ela falou Moça, mas é 11 horas Ela só vem às 3 Aí eu olhei bem pra ela Eu falei Se ela soubesse Quem tá falando no meu ouvido Falei Não, eu vou ficar Ela tá bom então Aí fui lá Peguei 1,45 Comprei a coxinha E fiquei pedindo Pra ir embora Depois Jesus proverá Quando deu o horário Fiquei lá gente Tomando água Pra disfarçar a fome Já passou Não sei ficar com dó Ela falou Uma judiação Que até eu fiquei com dó de mim Esqueci que eu já tô liberta Até isso acontece com a gente Nos gritos Você já tá liberta Mas quem tá gritando Tá te oprimindo A gente vai correr Senão não vai dar tempo Aí Chegou a moça com as pastas Ai menina Não sei o que Eu vim lá do Detran Tem bastante gente pra eu atender Da menina eu falei assim Não Foi todo mundo embora Só ficou essa moça Aí eu fiz assim pra ela Ela falou Nossa o que aconteceu aqui Pode vir vindo E foi colocando o jaleco E entrando E eu atrás dela O senhor falou pra mim Conta pra ela E aí eu fui atrás dela Nossa o que aconteceu aqui Eu falei Menina A moça bateu a pasto O povo saiu bravo E por que você não foi embora É porque o Espírito Santo não deixou Olha lá Eu falei Porque o Espírito Santo não deixou Ela Como assim Eu falei Então Deus falou que eu vou dirigir Então eu fiquei Porque Deus falou que é uma promessa Que eu vou dirigir E ela ficou olhando pra mim Pôr no jaleco Tipo Senta aqui Aí mandou eu botar o olho Naquele negócio que tem uma luz Lá no fundo Eu botei o olho assim Depois ela Faz assim Dá um vento Quem já fez Esse exame de vista Né? Você põe o olho Aí faz um vento Aí faz do outro Aí depois daquele Vendo a cara Da gente pingo o negócio Fala Que letra que tá lá Ah Você sem vento Sem pingo Eu não enxergo E que o pingo E que o vento Qual é a letra que ela Ah dona Marisa Eu Não sei E agora Melhorou? Não E agora? Deixa eu fechar aqui E abrir do outro Melhorou? Não Nossa Mas só não enxerga nada mesmo Eu falei não Ela virou pra mim e falou O que eu vou fazer com você? Eu falei não sei Ela falou o que você falou mesmo? Eu falei que Deus falou Que eu vou dirigir Ela falou Ah se Deus falou Quem sabe você entrou aqui E o teu clamor Tá baseado numa promessa O teu clamor é Põe-se no meu lugar Foi o Senhor que falou Mas a tua emoção O diagnóstico Tá dizendo Você não pode Você não consegue Mas a minha Bíblia diz Quanto mais mandava ele calar Mais ele clamava Eu tô pregando Abre a tua boca Comece a clamar Aqui E eu dirijo pra todo lado Tá? Tá certo que quando eu acordo É uma briga no céu Pergunto por quê? Os anjos ficam assim Eu não acredito que é minha escala Vamos voltar pra Bíblia Para Chega Jesus filho de Davi Tende misericórdia de mim E a pessoa fala Cala a boca Para de clamar E ele clamava ainda Aí o texto diz assim Então Jesus Parou Não é possível Que você veio Na temporada Do milagre Pra deixar Jesus Passar Tô pregando Não é possível Que você saiu Da tua casa Numa quarta-feira Pra não parar Jesus Levanta tua mão Tô liberando O teu clamor Vai parar Jesus Parou O que que parou Jesus O grito O grito do povo Ou o grito do cego E por que que você tá deixando As suas emoções Gritar mais alto Do que o propósito Que Deus tem com você Gente Eu morei na roça E desde pequenininha Eu já Eu ia pros meus irmãos Indo pra casa inchada E eu ficava assim Ah eu não quero pegar inchada não E não é que eu só peguei só É porque eu queria algo mais Vocês tão engraçadinhos Hoje né Tudo rir Hum Eu pequenininha Imagina eu pequenininha Com dois Dois cozinhos assim Hoje a gente deixa o cabelo duro Porque é moda Na época a gente não tinha alisante Esse cocózinho Que a minha mãe fazia umas tranças Que ficava um negócio Cadê a negrada aí Lembra quando a mãe fazia uma trance Ficava aquele negócio E você ficava puxando pra baixar Ai gente Que tristeza né Fazia uma trance aqui Outra aqui Dividia a cabeça da gente no meio Hoje eles dão o nome dela de Trança na go Minha mãe que inventou na go Na época Era uma tristeza E eu lá com as trancinhas Eu pegava os Vídeo de perfume da minha mãe Na época ela usava Foi liberta Ela usava Alma de flores Quem lembra? Tem alguém que aqui Ainda usa Eu vou orar hoje Alma de flores Cachumibuquê Rastro Hã? Tivilé Eu não sei disso aí não Dá um glória que eu vou tomar água E eu desde pequenininha Pegava o vídeo de perfume da minha mãe Eu era apresentadora Então eu mesmo apresentava Eu mesmo cantava E eu mesmo dava nota E eu sonhava Eu imaginava eu falando Para um monte de gente Oh, presta atenção E aí eu cantava Eu queria que meus irmãos Bringavam comigo Eles não tinham paciência Eu pegava espiga de mil Era a minha plateia Porque a espiga de mil Tem aquele cabelo Eu fingia que eram as loiras Que estavam me ouvindo Pastor, o que você está dizendo? Lá dentro do meu interior Ainda que eu não conhecesse O filho de Davi O filho de Davi No Salmo 139 Diz Substância informe No vento da tua mãe Eu te criei Ele já tinha um propósito Eu só não conhecia Então desde pequena Eu entendo Que eu queria chegar Em algum lugar Alcançar alguns ambientes Viver coisas Que para mim Eu nem sabia o que era E desde pequena Minha vida foi debaixo De muito impedimento Mas quando eu entendi O poder do nome de Jesus Ele ouviu falar A sua limitação Não o impediu A sua necessidade Não o impediu E ele clamava ainda mais Diga comigo Jesus parou Quando Jesus parou O que Jesus fez? Pega comigo O que Jesus fez? Fala para mim O que ele fez? Não, é para vocês responderem Eu estou perguntando Vocês estão muito esquisitos hoje Deixa eu perguntar de novo Eu estou perguntando Não é para vocês repetirem O que eu estou falando Na outra linha parada Que foi o travessão O que Jesus fez? Jesus olhou para as pessoas E disse assim Chama ele Jesus não chamou Jesus olhou e disse Chamai-o Lembra a galera que estava assim Cala a boca Agora tem que virar para o cego E falar assim Pega essa Pelo amor de Deus Papai está silenciando O grito das tuas emoções E se é Pessoas que estão te impedindo Papai está silenciando As pessoas Vão ter que olhar para você E dizer O teu clamor Deu certo Ele está te chamando Está tudo escrito aqui Chamaram então o cego Mano é muito louco Posso falar mano aqui? Mano a palavra de Deus é terrível Olha o que está escrito aí O povo estava Cala a boca Cala a boca Cala a boca Agora que está escrito o texto Chamaram então o cego Dizendo Tem bom ânimo Você não entendeu? Mas agora a pouco você não está mandando eu calar a boca? Tem bom ânimo É muito louco É muito louco isso aqui Ele tem característica de alguém que estava desanimado? Ele tem a característica de alguém que estava desanimado? Se o homem estava gritando Não parava de gritar Gente Não dá para você ver uma pessoa É E fala Nossa que desânimo Né? E por que as pessoas estão dizendo Tem bom ânimo? Porque É espiritual isso aqui Jesus está nos ensinando algo aqui Porque É muito fácil as vezes a gente acessar um ambiente de clamor Mas o mais difícil é permanecer após o clamor Você já viu gente que ora, ora, ora Quando chega o milagre e não sabe o que fazer? Pastora, me dá um texto bíblico Do A dos Apóstolos, capítulo número 12 A igreja orava Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro Círculo de oração A Maria dá umas duas O Zé das duas, as três A Cátia Quer ver que tem uma Cátia aqui? A Cátia das três As quatro A Giovana das cinco O círculo de oração A Rod estava no círculo de oração Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro Daqui a pouco A menina levanta da oração, vai lá na porta Olha e faz Ai meu Deus Ela vai lá no dirigente da círculo de oração e diz assim O irmão está lá Solta Pedro Solta Pedro Ela vai cutuca ele e fala assim Irmão O que foi? O Pedro está aí Ela fala O homem olha para ela e fala Você está fora de si Mano, está escrito Romano, Atos 12 Aí ela fala de novo Pedro está na porta Aí o cara que está orando Solta Pedro, solta Pedro Fala É o fantasma Por que que papai está dizendo Tem bom ânimo? Você orou Orou, orou Eu estou E ao invés de abrir a porta Você está saindo correndo Estou te liberando Levanta a mão Ela a mão Durabai Tem bom ânimo O teu clamor já parou Jesus Agora se posiciona E abre a porta Levanta a mão Abre a boca Da glória Vai Amaragachu E andar agar Ora, ora, ora Quando Deus dá a oportunidade Como é que eu vou fazer? Ai meu Deus Isso não der certo Ai não Sabe o que que é? Eu estava orando Mas não achei que era tão rápido Miserável Eles precisaram Animar aquilo Que poderia acontecer Sabe quando você perde Pede, perde, perde Pede, perde, perde Pede, perde, perde Mais as coisas acontecem Você tem que ouvir Tem bom ânimo Agora já aconteceu Coloca em prática Agora Eu estou liberando Deus já respondeu Agora vai para cima Ele já respondeu Vai para cima Eu caminho para o final Então Disseram Tem bom ânimo Levanta Ele te chama Você gritou tanto Teve resposta E agora você vai desanimar? Você pediu tanto Para Deus mudar A tua história E agora você está olhando O tamanho do gigante Elamariachub Lembra quando Moisés separou Doze homens? Moisés Moisés diz para os homens Vai lá na terra Vê se a terra é boa Vê se tem rio Vê se dá para produzir Os doze homens foram Chegou lá Eles olharam a terra E Moisés diz para eles Trazem fruto da terra Quando eles voltaram Com a resposta Eles disseram assim Moisés tem fruto Estamos trazendo aqui Uva, romã e figo Só que é o seguinte Tem gigante E nós somos Como o gafanhoto Perante eles Vem cá A visão Era sobre eles Ou sobre o gigante Não foi o gigante Que viu eles Como o gafanhoto Eles se viram Como o gafanhoto Diante do gigante Moisés É tudo aquilo Que Deus prometeu Mas tem gigante Só que a promessa De Deus Estava condicionado Eu vou tirar Todos os gigantes Mas os que estão Na terra Vocês vão me expulsar Sabe porquê Que diabo está tentando Você paralisar De não entrar na terra Porque ele sabe Que apesar do gigante Que está na terra Deus já te deu Estratégia Para expulsar os gigantes Levanta a tua mão Eu estou liberando Pelo amor de Deus Deixa eu ser profeta Na tua vida Papai te trouxe aqui Para dizer Anima Os gigantes Que estão na terra Serão expulsos Olha para alguém Está ao teu lado E fala assim Tem bom ônibus Não Você fala desse jeito Nem eu animo Ah mas É que lá na empresa Que eu ia levar currículo Só está precisando De um O ICS 5 É cada uma Que parece duas Não é porque A pessoa que vai O currículo dela É melhor do que o meu Olha para alguém Diz Só faz assim Fala nada Não faz assim Vou embora Levanta Ele te chama Diga comigo Temporada de milagre Temporada de milagre Posso terminar de pregar? Agora que eu vou pregar O que Deus mandou Eu falar para vocês Só quero uma introdução Ele não está escolhendo o nome Ele já escolheu O nome já foi determinado Temporada de milagre O nome não é Temporada da espera Do milagre O nome é Temporada do milagre É hoje, amanhã Depois Vai indo Então muda tua mentalidade Você não está vindo aqui Buscar milagre Porque a temporada Já é de milagre Quando Eu sei que eles estão tirando foto Depois Se por acaso Você for entrar lá Na internet E você vê que Nesse culto aqui Tem uma foto sua Imprime Pergunta para mim Por que? Porque você vai olhar para essa foto E vai falar Gente, olha eu lá Segurando o meu milagre Só que daí Eu estava vindo E eu vim de motorista Porque eu sei que Jesus Está fazendo milagre Mas eu dirijo com a lente Então foi uma lente Apropriado com óculos Não dá para eu dirigir Aí o moço foi me buscar Não sei onde ele está Está em algum lugar Nem sei se ele está na igreja Mas está? Ele foi embora? É o outro que vai me levar? E o governo querendo que eu fique com um só Aplauda Senhor Aí eu estava vindo E o Espírito Santo falando comigo Eu falei Senhor Eu vou pregar sobre essa mensagem Tal, tal Mas já é a temporada do milagre O milagre já está lá O povo já está lá O milagre também já está O que eles têm que fazer? Jesus falou Está no texto? Diga comigo Ele era cego É mendigo Então vamos lá Ele tinha recebido Depois você pode ler a história Por causa da sua deficiência O governo liberava Algo para ele Que dava a ele acesso A pedir esmola E a ser identificado como cego E o que era isso? Uma capa Presta atenção Isso aqui, tá? Então o cego estava de costa A multidão dizia Olha lá o cego Mendigo Ele está gritando E todo mundo que ouve o grito Sabe Quem está gritando É cego E mendigo Por que que ele é reconhecido? Por causa da Peraí comigo Por causa da Quando ele gritou Ele sabia o Deus Que ele estava gritando? Sim Jesus filho de Davi Vamos lá Sabia o Jesus Que ele estava gritando? Sim Quando Jesus parou Ele sabia que deu o resultado? Sim Só que agora O que ele precisava fazer Não era milagre Não era Jesus Era ele É o que Jesus mandou Eu pegar aqui A temporada já é de milagre Jesus já vai fazer Pergunta para mim O que que eu tenho que fazer? Tirar a capa Coloca aqui o versículo Senão eles vão falar Que está escrito só na minha Bíblia Põe Cadê o moço? Lá em cima É ali? Põe aí o versículo 50 Lê lá Escolhando para mim Lê O que que está escrito? Segura aí Deixa o versículo Lançando o que? Olha para mim Está sentado com a capa Todo mundo falava Olha lá o ceguinho Quando passava Não dava nada Mas dizia É cego É mendigo Durante o tempo Da vida dele As pessoas apontavam Ele pela capa Quem sabe você chegou aqui As pessoas sempre falam Ah não é aquele lá Que era da Não é aquela irmã Que era Não é aquele casal Que era Não é fulano Que era Labaria Sébio Quando Jesus falou Chama ele Olha o que ele fez Se ele está mandando me chamar Nunca mais Então não é sobre a temporada Que está aberta Hoje não É sobre o nível Da coragem Que você vai ter De tirar a capa Rabaxéi Elemanorebai Ela mandou Que me não é sébia Quem sabe A capa Que estava Sobre você Ah é de família Tal Nunca vai entrar Em lugar nenhum Jesus está dizendo Joga a capa Do lado Quem sabe O que estava Sobre você Ah mas é fulaninho Que fulano abandonou Jesus está dizendo Joga a capa Do lado Eu estou pregando Eu não sei Qual é o título Que o diabo Fez você carregar Até o dia de hoje Mas papai Abriu a temporada E está dizendo E está dizendo Joga a capa A minha boca Adore 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 Enquanto você adora Ele te renova Vamos Você que é batizado Com o Espírito Santo Fale em línguas Abriu a boca Ela mandaram Ela mandaram a pai Uribikion Derevas Ah meu Deus Agora Entrou Entrou A capa Xerê E 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 Segura aí Porque nós vamos terminar com um ato profético A minha versão É diferente dessa aí Deixa eu ver se tem como você colocar aí Almeida, revista e atualizada Você consegue? Coloca essa versão Vê se você acha essa versão aí Almeida Essa já é? Vou ler aqui a minha Sei lá Vou ler a minha, tá? Vocês acreditam em mim, não? Levantando, ó Lançando de si a capa Levantou-se Deu um salto Não, peraí Mano Sabe o que Deus falou pra mim? Que o que está me impedindo de saltar É o que eu me adaptei a usar Sabe o que? Entra a temporada de milagre Entra a temporada Entra a temporada Sai milagre E nada acontece? Não é culpa do pregador Não é culpa da igreja Não é porque você não foi fiel É a capa que não te deixava saltar Eu sei qual é a capa Que de tempo em tempo O diabo fala pra mim Fica com a capa Eu sei qual é a capa Que eu arranquei aqui hoje Quero chamar o grupo de louvor Você vai continuar sentado aí Porque nós vamos fazer um ato profético Posso te perguntar uma coisa? Já identificou qual é a capa Que te impede de saltar? Ela me arrachou Será que não é algum peso Que colocaram sobre você? Será que você não passou A tua infância dizendo Você não sabe fazer nada Você não serve pra nada E hoje tudo que você vai fazer Não dá certo? Será que teu pai não olhou pra você E disse Você é um moleque Que não tem juízo E aí hoje você é um homem Pai de família E continua sem juízo? O Senhor te trouxe aqui hoje Pra dizer Colocaram sobre você a capa E hoje eu estou te dando autoridade Pra jogar a capa pro lado Eu queria que você fechasse seus olhos E começasse a orar Talvez você tenha atitudes hoje Que você não tem nem dimensão Que foram situações Que fizeram você viver E você age Conforme a capa Que te colocaram Você quer ver uma coisa? Eu já falei aqui No cu de mulheres Eu sempre fui alta Sempre fui grande Então com nove anos Eu já era uma meninona E eles falaram assim Não a Marisa resolve Qualquer coisa A Marisa bate Chama a Marisa Que a Marisa resolve E eu estou com o saco cheio Perdão da expressão De resolver as coisas Porque tem hora Que eu não quero resolver Só que eu ouvi falando Deixa que a Marisa resolve Deixa que a Marisa faz Qualquer coisa Chama a Marisa Mas eu não quero mais E você sabia que tem gente Mulheres que estão em casamento O marido quer cuidar E ela não consegue Deixar ser cuidada Porque ela ouviu A vida inteira a mãe dizer Você tem que se cuidar Você não pode depender de ninguém Qual é a capa? Que você está carregando E você não tinha dimensão Que era uma capa A temporada do milagre Já está aberta E não depende do Senhor Depende de você ter coragem De tirar a capa Aqui deixa eu falar E eu sei que não é fácil O que Jesus está convidando Você a fazer aqui Vai ter que ter muita coragem Porque é muito tempo Sendo conhecido pela capa Só que tem um detalhe Na pregação Lançando a capa Levantou de um salto E foi até Jesus Quando ele foi até Jesus Aí Jesus começou O diálogo com ele E o diálogo com ele Começou Jesus falando pra ele Assim ó O que você quer? É mais ou menos assim Como é que eu vou fazer? Se a vida inteira Eu tive que ser assim Eu não sei ficar sem a capa Mas a partir do momento Que você lançar a capa É Jesus olhando e falando E agora? O que você quer? O nível de milagre Hoje não é o milagre Que ele vai te dar É o milagre Que você Quer O grupo de louvor Vai começar a ministrar E nós entramos agora De uma dimensão De batalha espiritual Porque essa mensagem Não está tratando De coisa externa É de coisa interna E eu sei o nível Da guerra que eu inventei Pra chegar aqui hoje Eu saí de Uberlândia Meia noite Só fui chegar Quatro horas da tarde O rapaz chegou Pra me pegar E eu estou só o pó De cansada De batalha No meio da estrada Eu sei que a mensagem Dessa noite É mensagem Que vai mudar Sentença E só você sabe Como você conseguiu Vim até o dia de hoje Com essa capa Mas hoje Jesus está dizendo Estou te chamando A primeira coisa Que ele fez E lançando de si A capa Eles vão começar A louvar E eu queria que você Começasse a orar Mas tenha coragem De dar nome A tua capa Quando você estiver pronto Você vai tirar A tua capa No estágio profético E aí você vai Dar um salto Da cadeira E num ato profético Você vai vir pro altar E soltar a capa Porque quando você Voltar pro teu lugar Alguém vai dizer Não sei quem é não Tá sem a capa O mundo espiritual Vai ter que declarar Quem está saindo Do altar Está saindo Com uma ordem De Deus Dizendo O que você quer Que eu faça E o cego Declarou Senhor Que eu veja Levanta tua mão Eu estou liberando Quando você Deixar a capa No altar Você vai voltar Vendo O que faz tempo Que você não vê Vai ver estratégia Vai ver oportunidade Vai ver milagre Diz o Senhor Diz o Senhor dos exércitos Tu és poderoso 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 Quem sou eu Pra negar Teu poder Senhor Como eu esqueci De o que fizeste Por mim Como eu Já fui Por si Como eu Mesmo De pensar Que tu Não podes Operar Porque Existe Em não Ver Os teus Milagres Tu és poderoso Tu és poderoso Joga essa capa Para o lado Joga essa capa Para o lado Dá um salto Você não precisa mais Você não precisa mais Da capa Diz o Senhor Que sou eu Pra negar Teu poder Senhor Com toda a fé Vamos ver O que vai fazer O que vai fazer O que vai fazer Ele abre caminho O que vai fazer 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 Oh meu Deus Joga a capa 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 Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminho Faça sua mente E Deus Vai mover Deus Vai mover Veja 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 O céu te libera Para enxergar Tudo que você não viu Até hoje O céu te libera Para ver Veja 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 Levanta a tua mão Pode ver Começa a enxergar Tudo que você não via Começa a ver Começa a ver A porta aberta Começa a ver A opressão caindo Começa a ver O milagre Chama o milagre Pelo nome Não tem mais peso Pode pular Pode saltar Seja cheios Sejam cheios 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 Ele é poderoso Cheios Cheios Você que não veio Levanta a tua mão Lança a capa Lança a capa Tu és poderoso Abandona a Pai Chora Tu és poderoso Levanta as suas mãos Para o alto Perguntou-lhes Jesus O que que você quer Que eu te faça Você consegue contemplar Jesus aqui Você consegue contemplar Jesus dizendo O que que você quer agora O que que você quer Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Estu que me Levanta as suas mãos Ela mandou Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos Levanta as suas mãos O texto diz Que o cego Disse assim Que eu Torne a ver Sabe o que ele está dizendo A capa me definia Ele não está dizendo Que eu veja Sabe o que que não mudava Tua vida Porque você não conseguia Ver quem é você Ele não está pedindo Uma visão nova Ele está dizendo Que eu torne a ver Gente que já não conseguia Mais enxergar O que Deus podia fazer Você vai sair daqui Escute que eu estou liberando Essa semana Vai ser uma semana De reboliço No teu interior Eu vou dizer de novo Eu estou debaixo de jejum Nesta palavra Que eu torne a ver Vai dar uma claridade Assim ó Você vai dizer Como que eu não vi isso Ela amarra-se Quem sente Deus na casa Amada-se Coisas que você não conseguia resolver Deus me disse Só põe no meu ouvido Chega de confronto Algumas coisas na sua vida Só acontecer de baixo confronto Tudo tinha que discutir Tudo tinha que tentar provar Jesus acabou de soprar no meu ouvido Você vai ver a solução Deus acabou de soprar no meu ouvido Ele está entregando estratégias Deus vai dar estratégias ministeriais Eu estou liberando Para o altar dessa igreja A liderança vai ver Coisa que nunca viu Os liderados vão enxergar Coisas que nunca enxergou O pai de família Vai ver o que não viu Filhos vão ver Deus vai abrir a tua visão Ela mandará-se Ela mandará-se Nós vamos terminar Pode falar agora Agora, 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 agora Fala em línguas Seja batizado com o Espírito Santo Seja batizado com o Espírito Santo Cheio, 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 fale em línguas Tu és o Senhor Tu és o Senhor E sou eu Pra negar Teu poder, Senhor Vamos, vamos Seja renovado Recebe o milagre Recebe o milagre Vamos, vamos 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 Chora, manda na paz Urabai, orebas Urabai, orebas Urabai, candorabas Levanta a mão Levanta a mão Joga a mão pra cima Declare Tudo é possível Tu sou eu Pra negar Eu morrer, Senhor Tu és possível Vamos, vamos 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 Que não é possível Que não é possível Quem sou eu Pra negar Teu poder, Senhor Quem sou eu Pra negar Teu poder, Senhor Quem sou eu Pra negar Teu poder, Senhor Levanta as duas mãos Pra cima E cante Tu és poderoso Tu és poderoso Vai, vai, vai Abre a boca Cante Tu és poderoso Mais uma vez Vamos Vamos Tu és poderoso Tu és poderoso E cante Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és poderoso Obrigado.